Legal Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês o Premamandir Premamandir é um local novo em Vrindavan Comparado aos templos milenares com mais de 400, 500 anos Então, vocês podem ver que é um local muito visitado Tem centenas de viajantes que passam em Vrindavana E querem conhecer esse templo E além do mais, é um templo muito bonito Você pode ver que é tudo feito em mármore, etc Então, tem várias histórias, vários passatempos aqui em volta E eu acho interessante mostrar isso pra vocês Aqui vemos Krishna Kalia Então, eu já contei a história Mas é uma serpente com vários capelos E Krishna começa a dançar em cima dos seus capelos E ali, aquelas moças São as esposas de Kalia Que oram para Krishna Pra que ele perdoe Kalia E observem o jardim Todo esse local, o jardim é muito bem cuidado Aqui tem outra imagem no jardim Com Krishna e as gopis Krishna se divertindo Pode perceber que é um local bem lúdico, né? Ali tá meio distante Mas eu consigo mostrar pra vocês Krishna se divertindo no balanço Depois, eu vou mostrar mais de perto Esse templo, Premamandir Ele é um templo muito decorado Se você observar essas janelas Cada uma tem uma imagem contando uma história Vocês podem ver que essa parte de cima Que parece uma pequena montanha Realmente é uma pequena montanha Que é comum nos templos da Índia Aqui vemos outro passatempo com Krishna E seus amigos cuidando das vacas Me impressionou muito Esse jardim aqui também Que é muito bem cuidado Com muitas flores Então ninguém pode se aproximar Porque como é muito visitado Então eles tem um cuidado especial Para a manutenção Aqui temos outra visão Do Premamandir Vocês observem as janelas Ali nós vemos Krishna Em cima de uma pequena colina Então tá representando Krishna Lá na colina de Govardhana Aqui Krishna está dançando com as gopis E se você observar Tem vários Krishnas Dançando com diferentes gopis Aqui um dos momentos mais épicos Que é Krishna e Arjuna Na batalha de Kurukshetra Uma coisa interessante É que muitas dessas histórias Que eu contei anteriormente Acontecem em Vrindavana Mas essa com Krishna e Arjuna Já foi em outro lugar Ali vemos Rada e Krishna Com algumas golpes Aqui um dos momentos mais épicos Quando Krishna desafia O semideus Indra O que cuida das chuvas E Indra quer castigar Vrindavana Então ele lança uma torrente Muito forte de chuvas Com a intenção de destruir Vrindavana E Krishna para proteger seus amigos Ele levanta a colina Com o dedinho minguinho da mão esquerda Aqui vemos novamente Krishna Com as gopis Elas tocando instrumentos Aqui temos outra versão Dessa mesma história Sempre Krishna construiu Matiradharani Que faz parte da sua potência interna Agora estou indo visitar o templo A parte interna Infelizmente É proibido Fazer qualquer filmagem dentro Mas eu posso afirmar para vocês Que o local É muito bonito E se alguém me perguntar Por que não pode fazer filmagem Na parte interna Bem, tem várias questões Tem a questão de segurança Porque já houve atentados De muçulmanos Em certas regiões da Índia Outra questão É que os indianos acreditam Que todos devem visitar o local Se você fica filmando Então de certa forma Dá a impressão Que você não está valorizando O ato de visitar Aqui Temos Cristiano do Balanço Inclusive Existe uma época especial No qual Todos os tempos Colocam As deidades Num balanço E todo mundo Começa a participar Fazendo o balanço Se mexer Então pessoal Muito obrigado Agradeço muito A todos E se você quiser Curtir o vídeo Vai me ajudar muito Se você comentar O que você está achando Vai ajudar mais ainda E se você quiser Apoiar o canal Sendo membro Ou Apertar o valeu demais Nesse vídeo específico Vai ajudar imensamente Esse canal Tá bom Pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau